Oi pessoal, eu sou Clarita Gonzaga, coordenadora do programa educativo da Casa Fiat de Cultura e hoje vou apresentar a vocês a exposição Sagoma, de Henrique Detome, em cartaz na nossa Pícola Galeria, sob a perspectiva das técnicas e materiais utilizados nas criações do artista. Henrique Detome desenvolve seu trabalho a partir das dicotomias entre o ponderável e o imponderável, o previsível e o imprevisível, a expectativa de controle e a imprevisibilidade inerente a tudo que é vivo, orgânico. O artista baseia suas investigações na escolha e modo de utilização de determinados materiais, como a tinta óleo, o gesso, a madeira e a terra. Agora vamos refletir um pouco sobre as questões plásticas que definem algumas de suas escolhas. A perspectiva plástica remete a seis elementos e quatro categorias. Os elementos são o ponto, a linha, a superfície, a luz e a sombra, a cor e o volume. O trabalho de Henrique destaca especialmente a paleta de cores e a volumetria presente nas obras, inclusive nas pinturas. Como categorias plásticas temos os qualificadores, que diferenciam os elementos ampliando suas possibilidades expressivas. Eles são a textura, a intensidade, o ritmo, o movimento, a relação entre o fluxo e a interrupção, as dimensões, etc. Em Sagoma, estão em destaque principalmente as texturas e as relações entre fluxo e interrupção. A segunda categoria trata dos materiais. A matéria ou substância utilizada pelo artista em seu trabalho. Henrique Detome utiliza uma gama bastante variada de materiais. Tinta óleo sobre tela e madeira, liquim, cola de pele de coelho e até bolo armênio, que servia como base nos douramentos do nosso barroco, por exemplo. A terceira categoria contempla as técnicas utilizadas na realização dos trabalhos. As técnicas utilizadas na criação das obras de Sagoma acompanham a variedade dos materiais. A tinta óleo com empastamento grosso permite a criação de relevos e texturas. O artista utiliza máscaras para inserir vazios em suas composições. Elas são retiradas após o processo de criação das pinturas e deixam à vista interferências que muitas vezes fogem ao controle de Henrique, destacando o caráter de imprevisibilidade que marca sua obra. O liquim, apesar de ser um secante, confere um efeito de translucidez às partes estratégicas das obras. A cola de pele de coelho está presente na selagem das madeiras utilizadas como suporte pelo artista, assim como o bolo armênio. E a terra compõe as esculturas ou instalações presentes na galeria, evidenciando a relação entre a interferência humana na natureza em contraponto com fatores aleatórios e imprevisíveis que vão aparecendo ao longo do processo criativo. A quarta e última categoria trata dos recursos expressivos, ou daquilo que o artista realiza como sua obra. Esta exposição contempla principalmente a pintura e a escultura em diálogo com a instalação. Todas as obras possuem um caráter experimental extremo, onde Henrique de Tome abre mão do controle absoluto sobre suas criações, permitindo-se dialogar com os processos, as características próprias de cada material, a passagem do tempo, as interferências aleatórias. Nas pinturas, tanto nas aplicações de tinta com pincel, quanto nas espatuladas, é possível perceber o movimento gestual do artista. Você já parou para pensar na plasticidade dos elementos presentes no seu dia a dia? Sobre a maneira como esses elementos impactam o seu cotidiano? E sobre as potencialidades criativas desses elementos em aplicações artísticas ou comuns do dia a dia? Que tal dedicar um tempinho para lançar um olhar mais aplicado sobre os aspectos plásticos do mundo? Você pode começar dentro da sua casa, sua rua, sua cidade. Isso pode mudar sua maneira de ver o mundo. E já pensou que todo o tempo que empenhamos na tentativa de controlar e moldar os nossos destinos, realidades e ambientes, muitas vezes nos faz esquecer que o imprevisível e o impoverável fazem parte da vida de todo ser? A obra de Henrique Detome nos inspira a pensar na poesia presente em tudo aquilo que nos foge ao controle. No final das contas, são essas surpresas e desafios que tornam as nossas vidas mais interessantes. A Casa Fiat de Cultura oferece visitas virtuais à exposição Sagoma com inscrições gratuitas pela Simpla. Agende o seu horário e venha bater um papo com a nossa equipe do Programa Educativo. Contamos com a sua presença. Até lá! Legenda Adriana Zanotto